Olha, gente, aqui outra vez com... Camilo Brunelli. Camilo Brunelli e pode rodar a vinheta. Gente, já dá um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, toca na sineta pra receber mais e mais e mais conteúdo da Toca Livro toda semana. E hoje a gente vai falar de um livro totalmente especial, gravado por Camilo Brunelli. Curioso caso de Benjamin Button de F. Scott Fitzgerald. Eu gosto mais quando você fala Fitzgerald. 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 Tipo, né? E antes de mais nada, a gente vai conhecer um pouco do Camilo. Ah, minha vida é meio complicada de profissão. Eu sou formado em comércio exterior, tenho pós-graduação em marketing. Depois abandonei essa área, estudei artes cênicas, fotografia. Também gosto de escrever de vez em quando, despretensiosamente, né? Algumas coisas que você já conhece. Basicamente isso. E estamos aí, fazendo trabalhos com publicidade na TV, que eu acabo fazendo até algumas coisas. Teatro, estou um pouquinho parado, mas agora já estou começando uma atividade nova aí. E é isso. E também agora nessa parte do audiolivro, né? O Camilo tem essa coisa de ser muito humilde perante as câmeras, mas ele realmente é um ótimo escritor. Eu tive o prazer de participar de algumas delas. Praticamente das duas, né? É das duas, que é a Malas, Palestras e Camalachos. Isso, eu acho que você atuava, né? E também Tio Emanuele. O Tio Emanuele tem uma curiosidade que além de ter sido escrito pelo Camilo, atuado pelo Camilo, eu fui assistente de direção e iluminador desse espetáculo, a gente tem como compositor das melodias sonoras o Juscelino Filho, que é compositor aqui da casa. E o Camilo acabou de narrar esse conto, né? Um conto incrível que é do Fitzgerald, que eu confesso que eu só conheci através do filme. Eu entrei em contato com o conto, convidei o Camilo para ser o nosso narrador. É, é um conto que é bastante conhecido, né? Porque, além, como você disse, ele já foi produzido em película, já fez muito sucesso alguns anos atrás. Muita gente já conhece a história. Mas o livro é um grande desafio, porque é outra história, de uma certa forma. Quando você vê no cinema, tá tudo pronto. A imagem, os atores. E a história do cinema também foi adaptada. Então, não é exatamente o conto que vai ser contado no audiolivro. Então, quem comprar esse audiolivro, quem ouvir, vai ter uma surpresa muito legal. Porque não é igual ao filme. E isso é muito legal. Tem toda a poesia da escrita, porque o Fitzgerald é um... Putz, o cara é. Não, é incrível. A forma que ele conduz a linguagem, para pegar o leitor, é um espetáculo à parte, né? A narrativa dele, de uma forma, ele é conclusiva. Ou seja, ele não dá muito rodeio para chegar no fato em si. E, na realidade, o livro é exatamente isso. É bem a mesma história. Tem a mística dessa história, que é o nascimento do Benjamin Button. Isso. Da família Button. No conto, ele nasce com já a aparência de velho. Ele já fala. Ele fala. E ele tem essa particularidade. Que o pai, com muito preconceito, só pensa em uma coisa. Como é que ele vai apresentar essa anomalia genética para a sociedade? E conforme os anos vão passando, ele vai se rejuvenescendo. Isso. Isso. Uma coisa legal, que é bacana a gente deixar aqui postado, é que o filme tem uma duração de umas duas horas e meia, quase três horas. E o livro é tão prático, é tão direto, que ele não dura nem uma hora. É mais ou menos uma hora, uma hora e dez, alguma coisa assim. A escrita é muito objetiva, muito poética. E a história é muito bem focada. Então, você escuta, você vai criando um universo na tua cabeça que você não vai ter como comparar com o filme. É muito único. Vale a pena todo mundo ouvir esse audiolivro. Vale a pena ver o Benjamin Button na sua adolescência, na sua maturidade, na realidade, com um aspecto de adolescente comandando um exército, como um capitão birrento, né? E, ao mesmo tempo, o final de sua vida como um neném que vai perder na memória, como um velho também vai perder na memória, né? Como uma das consequências aí de algumas doenças como o Alzheimer ou a esclerose. Pro audiolivro, a gente fez uma coisa totalmente nova, uma experiência bacana, que deu muito certo. A narração do Camilo está, apesar de passar no século XIX, é um conto que o Camilo consegue narrar com essa sutileza que pode trazer pra qualquer época. E tem uma surpresinha também no audiolivro, que é a sonoplastia, né? Sim. Na realidade, a gente tem uma questão que a gente trabalhou, conforme o Benjamin Button nasce velho e vai rejuvenescendo, o áudio também. É isso mesmo. A gente fez uma coisa nova no áudio, que não é nova, mas na questão do caso do Benjamin Button e aqui na Toca Livros, foi rejuvenescendo também o áudio. Então, os primeiros capítulos, ele parece uma transmissão de radiofônico da década de 20. Isso, acompanhando a imagem dele de ser uma pessoa velha e rejuvenescendo, né? Isso. Aí ele passa pro vinil, né? Isso. É, pelo compact disco, então você ouve aquele barulho de agulha, a voz. Depois vai entrando pra era digital, analógico um pouco, com a modernidade do analógico, depois pra era digital, ao som do CD e novamente, aí por fim ele tem um som binaural, aí ele termina lá em cima em um áudio novo, com o próprio Benjamin Button, acaba a sua história como um neném. Até o ano de 1860, o mais certo era... Button, entre seus 12 e 21 anos, posso falar muito pouco. Basta registrar que foram anos de descrescimento e tratamento de Benjamin começou a crescer. Com a eclosão da guerra hispano-americana, em 1820, o primeiro filho de Roscoe Button nasceu. Durante as comemorações, porém, ninguém quis mencionar que o menino sujinho, com aparência 10 anos de idade, que brincava ao redor da casa com soldadinhos e um circo em miniatura, era o próprio... A trilha sonora também segue essa linha, a trilha sonora começa toda orquestrada, uma trilha pouposa, e ele vai finalmente se desmantelando, 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 até acabar simplesmente com uma caixinha de música, com o mesmo tema. Gente, corre lá, baixe o aplicativo, baixe o curioso caso de Benjamin Button, e tenha mais um audiolivro na sua coleção. Dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal, toca na sineta pra poder receber mais informações e curiosidades sobre audiolivro toda semana. Até mais! Aí, galera, não esqueçam de baixar o app do Toca Livros, que tá aqui embaixo, vamos rapidão, e depois não esqueçam de adquirir o curioso caso de Benjamin Button. Beleza? E pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal, não perde tempo não. Vai lá!